E hoje vamos contar a história de uma nobre campeã. Quando era jovem, em várias pistas do estado da Bahia, encantou e conquistou muitos títulos. Cresceu, desenvolveu e continuou encantando, com a beleza zootécnica e com a qualidade da boa marcha. Hoje, aos oito anos, possui 56 títulos oficiais, entre eles, o de grande campeã nacional da raça de 2023. Conheça agora a trajetória de Avena Mariquita. Campeãs dos Campeãs no CBM. A melhor égua de marcha picada de 2022 é Avena Mariquita. E ela se tornou grande da raça, então ela ganhou tudo o que tinha para ganhar. A grande campeã da raça Fêmeas de Marcha Picada, deste ano de 2023, é Avena Mariquita. A gente sempre cria com esse objetivo, de chegar lá, de subir a rampa. Para ser o campeão dos campeões, muita coisa precisa ser feita. A primeira letra do nosso fixo é um dos primeiros animais que nasceu lá no nosso área. E ela é filha única. Começamos a treinar e levar para a pista. Levamos para a ETC, depois levamos para uma Copa de Marcha no Aras Rios e Rios. E lá foi campeã. Fizemos ainda, eu acho que duas ou foram três pistas. E todas elas a gente pontuava bem. Ou era campeão ou reservado. A primeira vez que a gente viu a Avena foi na Fenagro, em Salvador, em 2018. Ela se sagrou o primeiro prêmio de marcha. Achávamos nós que ela tinha potencial para algo muito maior. E naquele momento ali a gente viu uma oportunidade. Foi quando eu conheci o representante do Suburbira. E queria saber se a gente fazia negócio. Ela chegou em 2018, a gente tinha um grande potencial, mas não foi bem o que aconteceu. Tivemos dificuldades. Então, algumas regionais ela foi bem, outras ela oscilava um pouco. E essa junção do cavaleiro e do cavalo fazem toda a diferença. Cheguei aqui, a gente foi mexendo nela, né? Eu vi de cara nela assim. Logo é a marcha dela bem equilibrada, com uma marchadeira. É uma égua sensacional. Temperamento muito bom. Ender boa. E cada dia que a gente ia mexendo nela, só ia evoluindo mais ainda. A primeira pista que eu saí com ela foi lá na Copa de Marcha do Aras Torinho, na Bahia. Ela foi campeã de marcha e campeãs campeãs. Cada passo, cada exposição, ela ia melhorando. E a partir de 2020, ela se tornou um grande destaque, inclusive, acredito eu, para nível nacional. Depois disso, a gente levou ela para o CBM em Salvador. Ela foi reservada de marcha. Depois do CBM, fizemos aqui a nossa primeira live. E ela foi uma estrela maior da live. Então, ela fez uma apresentação belíssima. Ela fez um vídeo que viralizou aqui, Flávio, com... com... servindo água. Então, onde mostrava um equilíbrio, uma dissociação, uma marcha. A partir daí, todo tipo de vendedores e de outros aras tentaram se tornar sócio da gente. Coisa que aconteceu no meado do ano seguinte. Em torno de maio, abril, maio, o Baipendi se tornou sócio dela aqui, sócio da gente na venda. E se tornou um dos animais mais caros da carraça em 2021. Quando a gente foi começar o projeto do Aras Baipendi, a gente começou a procurar animais genéticos, de picado. A gente viu que era uma época que encaixava demais no projeto. A parceria com o Sucupira é uma parceria muito boa. Só somou pra gente, entendeu? Quando eu saí a primeira pista com ela, foi em Bragança Paulista, na exposição. Foi reservada de marcha, campeã de categoria e reservada grande da raça. Dali, depois de um mês, nós fomos pro CBM lá em Salvador. Chegou lá, foi o primeiro prêmio de marcha. Depois desse, do CBM de Salvador, eu não saí com ela mais. Aí na nacional do ano passado, foi uma disputa muito acirrada, porque tinha várias campeãs nacional, várias campeãs brasileiras. Ela foi reservada de marcha, foi reservada de categoria. Foi a primeira parada. Logo após a nacional, quando ela voltou, a gente já começou a trabalhar, já começou a traçar planos. E aí eu me lembro também que na época, quando a gente tomou a decisão de colocá-la, estrear, digamos, novamente com a gente, numa Copa de Marcha lá no Torinho, até a Leandro ficou meio receosa. Falou, poxa, a Ego acabou de vir com um título nacional. Será que já é a hora da gente sair com ela? Mas a gente confiava muito, a gente estava muito convicto do que ela, do potencial dela, do que ela poderia apresentar. E realmente marcou muito essa Copa de Marcha, sabe? Foi ali que todo mundo pôde ver novamente a dupla, Flávia e Avena. Aí o objetivo era o CBM. Então focamos totalmente no CBM, né? Eu vou lá na categoria, ela andou bem. E no grande, ela veio melhor ainda. Aí ela veio já mostrando que ali era o dia dela mesma. Na primeira volta de apresentação, ela mostrou toda a naturalidade que ela tem. Eu já dei lá uma volta na apresentação de rédea livre, mostrando que é natural dela mesma. O campeão das campeãs, grande da raça, se não me falha a memória, grande do Machado ideal, ela doeu tudo, porque ela tinha direito, sabe? E ela já estava, para muito, a melhor ego, uma das melhores eguas da raça. E a nacional já é diferente. Então a gente tinha que exigir mais um pouco dela aí. Exigir mais um pouco dela na preparação, no bem-estar dela. A estratégia nossa foi de prepará-la somente para a nacional. Minha expectativa estava lá em cima, então queríamos tudo. Ela falou, era o nosso grande tiro, era quem a gente esperava o máximo. Com certeza ela era uma das éguas cotadas para ter títulos maiores. Ela vinha de um campeão dos campeões do CDM. Então era a égua a ser batida no nacional. O objetivo era conquistar o título máximo. Primeiro ela entrou na morfologia, né? E logo o hábito já colocou ela na frente e no comentário explanou todas as características, qualidade dela. Então ela ficou na frente ali o tempo todo. E ela foi a primeira categoria do dia, né? Então era ali sete horas da manhã, a gente estava já na pista. Então a gente já vem com uma expectativa maior quando ela vem para a marcha, né? Sabendo que ela já foi a primeira parada. A gente sabia que a categoria dela seria chamada categoria da morte, porque na categoria dela tinha uma égua que é daqui também, a Jacinta dos Campos Gerais, que era atual reservada por campeãs campeãs nacional e reservada por campeãs campeãs brasileiras. Então a gente sabia. Nessa categoria aí quem passava já estava meio caminho andado por grande. E foi uma disputa acirrada. Bonito demais essa briga, sabe? Inclusive nos bastidores havia uma dúvida. Uns davam para um animal, outros davam para ela, né? Tinha esperança de que ela chegasse em primeiro. Ela deu o máximo que eu acho que ela já tinha chegado. O que ela tinha andado no campeão dos campeões do CBN, a gente acha que ela andou ali. A campeã nacional de marcha picada é a água sênior maior, desta quadragésima nacional do cavalo Mangalaga Marchador, é a Avena Mariquita. E deu certo, graças a Deus. Conquistar a campeã nacional de marcha é inexplicável, né? Ela é o sonho de todo mundo. Grande, eu fui parar ela. A gente tinha três égãos no grande, aí eu fui parar a venda. A gente dois tem uma sintonia assim que é... bem interessante. Ela parou sem dar trabalho nenhum, tranquila. E os juízes avaliando três éguas. Falei, poxa, será que esqueceram da venda? A venda não está nas três? O que foi que houve? E ali eu pensei, poxa, a venda não estava nesse comparativo. Eu falei, poxa, eu acho que a venda deve estar para trás. Na verdade, estava o contrário. Ela estava na cabeceira, já tinha consolidado ela como primeira e ali ele estava vendo as outras colocações. Era algo que me deixou muito apreensivo. Felizmente, a gente conseguiu colocar muitos animais no grande campeonato. E ali a gente tem que tomar a decisão de quem vai montar em qual animal. Acabou batendo o martelo que a venda ia dar muito certo para eu tocar ela. O Sábio passou o bastão para ele, ele fez com maestria isso aí. Conseguiu tocar ela muito bem, deu tudo certo, nossa estratégia. Quem chega hoje na gameleira e fica entre os sete primeiros já é um feito. Para um criador já é gratificante demais. A gente ficou na expectativa ali porque é muito bicho, muitos animais. E foi uma disputa esplêndida. Quando deu o resultado do Machado Ideal, se eu não me engano, foi o Ego da Rodeio que foi o Machado Ideal. A gente falou, poxa, e onde vai entrar a venda aí? E a gente começa a fazer conta, né? A partir dali você já começa a criar na sua cabeça como é que vai moldar os outros campeonatos. Aí saiu o campeonato de marcha. Aí eu falei, poxa, poxa, aí tinha grandes concorrentes que tiveram o título no Machado Ideal e na marcha. Primeiro prêmio, grande da raça, deu a carisma. Essa égua nossa reservada, grande da raça. E aí falou, poxa, onde tá a venda aí? A grande campeã da raça, fêmeas de marcha picada, deste ano de 2023, é a venda mariquita. Aquela grita aí, atuda, aí pega um, joga em cima da Ego, outro sobe, um abraça outro e levanta. É uma emoção que só que já passou, né? E que sabe que eu quero subir a rampa daquela nacional, né? Que, inclusive, é o som de todo apresentador, inclusive o meu também, né? E foi ali uma disputa que ficou acirradíssima. Depois, na súmula, foi ali pro detalhe, por uma casa. Uma sensação muito boa, né? Uma sensação muito boa. Ver um filho participando de um campeonato de ser campeão. A gente fica sem palavras de esternar. O quanto é gratificante ver um resultado desse. Coroando a venda aí como a melhor égua da raça. E pra mim ela representa muito bem a raça, sabe? Ela é um indivíduo que, se você falar em manga, ela é o machador. Ela é uma referência. Então, ela merece esse título de grande campeão da raça. Tanto que ela caminhou, então, tanto que ela evoluiu, tanto que ela cresceu. É consolidar um trabalho. Todo mundo tá fazendo um trabalho direcionado. E a égua também é uma égua nivelada por si. Então, o resultado vem meu. Trabalho, dedicação, qualidade do animal, investimento. Então, isso aí eu acho que não podia ser diferente. Enfim, ela conquistou muito mais, certamente, do que planejavam no início. Eu tenho certeza que o sonho inicial era até mais modesto. Claro que sonho cabe tudo, né? Mas a expectativa, ela sem dúvida, ela superou todas as nossas expectativas. A venda mereceu e nós também merecemos. Tudo deu muito certo, graças a Deus, e tá aí o resultado. Eu acho que agora a carreira de pista dela já se encerrou. O objetivo agora é só dar um descanso pra ela e ela reproduzir aí e a gente colhendo muitos frutos. Música 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 Música